E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a espera para a retirada dos brasileiros que estão em Gaza, na Palestina. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que trataria do assunto hoje, foi cancelada com o aumento da escalada de violência na região, foi adiada para amanhã. Neste mês de outubro, o Brasil preside o Conselho de Segurança e apresentou a proposta de um cessar-fogo humanitário para coordenar a retirada dos brasileiros de Gaza. O assunto também fez parte de conversas nesta terça-feira entre o presidente Lula e líderes mundiais. E quem tem mais detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha, direto do Palácio do Planalto. Olá, Gabi, boa noite. Boa noite, Carol, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, isso mesmo, havia então uma expectativa que fosse analisada hoje a proposta de resolução elaborada pelo Brasil para o conflito entre Israel e os militantes palestinos do Hamas. Mas essa reunião do Conselho de Segurança da ONU acabou sendo adiada para amanhã. E olha, ainda não foi divulgado aí o motivo desse adiamento. No entanto, isso acontece após um hospital na faixa de Gaza ser atingido por um míssil nesta terça-feira. Segundo o Ministério da Saúde palestino, mais de 400 pessoas morreram vítimas desse ataque. E o grupo Hamas acusa Israel de ser o responsável pelo ataque. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países membros e desse total, 5 possuem assentos permanentes, que são China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. O Brasil assumiu a presidência rotativa este mês e ocupa uma das 10 vagas do Conselho para membros não permanentes e vem liderando aí as reuniões desde então. E olha, desde o início do conflito aqui no Brasil, o presidente Lula tem conversado com diversos líderes do Oriente Médio. Hoje, por exemplo, Lula falou por telefone com o presidente da Turquia e os dois líderes concordaram que são inaceitáveis os ataques. O presidente Lula voltou a reforçar a necessidade de um cessar-fogo e da criação de um corredor humanitário para que os estrangeiros possam sair pela fronteira do Egito e também para a entrada de alimentos e remédios e para a libertação de todos os reféns. Mais cedo, também hoje, o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente do Irã quando falou sobre a situação do grupo de brasileiros que aguarda ainda a saída da faixa de Gaza próximos à fronteira com o Egito. E o presidente também falou sobre a sua preocupação com as mulheres e crianças da região que sofrem com um conflito. E olha, aqui no Palácio do Planalto, o Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, falou com a imprensa e, segundo ele, o governo brasileiro está dialogando com todos os membros do Conselho de Segurança da ONU para chegar a uma solução de paz e resgatar também os brasileiros que ainda estão em zona de conflito. Vamos assistir. O presidente acompanha, ao mesmo tempo, o trabalho que é feito lá em Nova Iorque, pela nossa representação no Conselho de Segurança, mas acompanha muito também o trabalho de repatriação, tanto daquelas famílias de brasileiros e brasileiras que estão em Israel, como também todo esse esforço que está sendo feito para que a gente possa encontrar uma alternativa, uma solução para as famílias que se encontram em Gaza. Alugamos uma casa, viabilizamos o transporte e essa expectativa acaba gerando uma tensão. As famílias também vão todos os dias renovando essa esperança, essa expectativa que isso possa acontecer. O presidente conversou com o presidente do Egito, com o presidente de Israel, pediu a eles o compromisso de um corredor humanitário. O presidente designou o próprio avião presidencial que está na Itália, aguardando a qualquer momento a possibilidade da fronteira ser aberta para que esse avião possa ser deslocado para o Egito e ser utilizado no resgate destas famílias. E olha, o governo federal também confirmou hoje a partida de Tel Aviv amanhã de mais um voo da operação Voltando em Paz. Com isso, já são mais de mil brasileiros repatriados e seis voos da Força Aérea Brasileira. E a repórter Luana Karen preparou uma reportagem com mais informações sobre a operação. Vamos ver. O KC-30 da FAB deixou em Roma 35 purificadores de água e dois kits de medicamentos e insumos de saúde, suficientes para atender até 3 mil pessoas durante um mês. Os itens serão enviados para Gaza no avião da Presidência da República, que irá resgatar brasileiros assim que a fronteira da região com o Egito for aberta. No sul de Gaza, um grupo de 28 brasileiros continua esperando a abertura do posto de fronteira de Rafá para fazer a travessia até o Egito e, em seguida, embarcar rumo ao Brasil. Após a parada técnica em Roma, o KC-30 da FAB segue para Israel. A bordo estão duas psicólogas, um médico, uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem, que ficarão à disposição dos brasileiros no voo de retorno. A ideia é prestar um primeiro atendimento, principalmente psicológico. Aqui no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com integrantes do gabinete de crise para fazer um balanço das ações. Até o momento, 916 pessoas voltaram ao país por meio da operação Voltando para Casa.